Depois dos cumprimentos, é hora de jogar bola. E a partida se inicia ao som dos gritos das torcidas, que coavam seus preferidos. E os jogadores empolgados em quadra, mas não podem perder o foco, bobear nem pensar. E os toques continuam, e os goleiros com peitos e mãos e pés de aço estão concentrados. Nada de deixar a bola passar, e eles se tornam pela equipe. Mas uma hora ou outra vai ter que sair gol. Alguém vai abrir o placar. Quem faz isso com maestria é ele, número 7 dos levoeiros. É o Wesley que coloca a bola no golpe e abre o placar. E a torcida dos levoeirenses vibra. Mas o Alto Norte não deixa por menos. Afinal de contas, os dois times são invictos na competição. E lutar pela vitória é um motivo de honra. E Raio número 12 demonstra isso fazendo este golaço. Mas demora pouco, e Joésio dos Lefoeiros, número 22, também marca esse golaço. E ele faz de novo. É, por essa o goleiro não estava preparado. E o jogo esquenta, mas esquenta mesmo. Lá vem Lefoeiros tentando mais um gol. E olha que loucura, Gilmar traz um golaço. Mas já que a coisa está quente, vamos sentir a energia das torcidas. Nós estamos aqui na torcida dos levoeiros, que está acompanhando o Alto Norte. Não vai esquecer do meu cartão, irmão. Vamos começar o que eu consigo aqui. Hoje é por causa do jogo também. Bom, o jogo está sendo mais do que esperado, né? Nossa equipe se preparou com certeza para a equipe do Alto Norte. Está mostrando que veio para ganhar. E se Deus quiser, ser campeão. Seu Catarista, eu esperava que o time chegasse aí tão longe. Olha, para ser bem sincero, eles foram lá comigo para a gente apoiar no esporte. Coisa que a gente sempre gostou de fazer. Mas eu jamais imaginei que eu ia apoiar um time que chegasse aonde chegou. Eu estou com muita tranquilidade e dizer que é uma felicidade para nós e para todos os pais, independente se é...